E aí povo lindo do meu coração, hoje eu trouxe pra vocês um pouquinho sobre o que eu mostrei ontem no meu daily vlog, a gente passou lá numa feira e eu resolvi fazer um vídeo pra vocês especialmente sobre ela, porque tinha muita coisa legal a parte de verdura, de frutas, tinha muitas flores, eu achei mó lindo e eu resolvi fazer um vídeo só sobre isso, era uma curiosidade que eu tinha no Brasil, se tinha aquelas feiras, né eu não sei se é onde você mora tem feira livre, mas tipo eu adorava, todo domingo eu tava lá na feira do novo natal achava mó massa aí pras feiras, e a feira aqui é um pouquinho diferente, então assim, eu achei massa fazer um vídeo pra vocês sobre isso então vamos lá, vamos dar uma voltinha na feira e conhecer um pouquinho sobre isso, ver como é que é aqui, né Cadê o espotoquinho do painho? Onde é que tu compra? Vamos primeiro pra onde tu vai Eita, pô, tô com sono Tá com sono, filha? E a maçã de 1 euro aqui, ó 1,20 Florezinhos Obrigado. Cereja R$2,20, tomate R$2,50, batata R$1,80, batatinha pequenininha aqui, R$0,50, essa maior de cá R$0,60 e lá no canto também R$0,60. Maçã R$1,20, pêssego ali de R$1,10, abacaxi R$1,10, laranja R$1,00, essa maçã aqui R$0,75, R$1,50, essa maçã hoje tá com carinho de sono, não tá animada não hoje bonequinha, não tá animada não pra feira? R$0,50. R$0,50. R$0,50 de um jeito que eu nunca tinha visto, diferente. Essa era de qualidade. Esse é como? É de qualidade, aquela pessoa tem uma parte escura, né? É tipo roxo, né? É. E aqui tem o mercado de peixe. Olha, aqui tem a parte de peixe, aqui dentro é o mercado de peixe, que vende bacalhau, tem mais umas flores, um monte de florzinhas. Aí tem mais umas coisas de cozinha, tem muito peixe, ó, braga peixe. Inclusive tá até um cheirinho aqui, eu não sei se vocês estão sentindo aí no vídeo, mas tá um cheirinho de peixe. É bacalhau de R$4,90 lá, não tem nem reparado. Bacalhau, verdade. Tem ali na promoção de R$7,95, tava de nove. Cinco cabeças de alho por um euro. Isso é barato, né? Eu não faço nem ideia. É, eu não faço nem ideia. Aqui tá aparecendo muita plaquinha de preço, se vocês quiserem ir parando pra olhar, ó. Tem um monte, tá? A gente viu maçã mais barata lá em cima, tinha até de 65 centímetros. As pessoas aqui gostam muito de flores. Isso é uma coisa que eu adoro já aqui. Lindo, né? Olha, um monte de flor, flor linda, coisa linda. E cereja de verdade. Olha aqui. O tomate tá barato. 49 centímetros. Aqui tem outros tipos. Mais um pouco aí, o que foi? Conta aí. É, eu comprei a 1 euro, aí encontrei de 80, 100. O alface. Mesmo alface, tá vendo aí? É feira, né, gente? E quem? Olha o coelho que a gente vende pra morrer. Olha aí, coelhinho. Mas é pra comer, viu, gente? Não fique querendo colocar nome no bichinho, não. Infelizmente ele vai já pra panela. Muito comum aqui comer coelho. Não lembro de ter comido coelho antes. Vou até provar depois, ver como é. Mais flores. Floras. E mais flores. Não sei, mas eu adoro vim pra feira, eu sempre ia. Tinha umas feiras bem grandes lá em Natal que eu ia sempre. É diferente, bem diferente daqui, né? Aqui tem muita flor. Essa é a coisa que eu tô gostando mais. Mas, no mais, é a mesma coisa. Um monte de fruta, aqui tem muita verdura. Eu vi que tem bem mais verdura, inclusive. Diga se existe coisa mais linda do que isso. Olha aí, deixa eu me acabar com isso aqui, viu? Meu Deus do céu. Essas partes são muito lindas, cara. Eu ainda me abastalho ainda. Como aqui tem rosa, como é arborizada. Dá uma pena que a gente não tinha isso. E aí, gostaram do vídeo? Foi muito legal, adorei estar aí. Essa feira, gente, só atrolo de curiosidade. Ela funciona de segunda a sábado. Mas os dias que tem mais movimento é a terça, a quinta e o sábado. O sábado foi o dia que eu fui, que é o dia que tem mais movimento, tá certo? Que ela funciona inteira. Ela, nos dias de semana, funciona mais nessa parte de cima, que é onde tem as frutas mais selecionadas. E um pouquinho mais caros também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e de conhecer uma feira. Eu adorei fazer esse vídeo para vocês. E até a próxima, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!